Fala molecada, chegando com mais um vídeo pro canal e hoje juntos vamos reagir a todas as cobranças de pênalti desde o Inde Eleven de 1996 até o E-Football 2022. Todos os jogos aí da Konami, vamos ver se teve animação muito melhor do que as que tem hoje em dia e se teve evolução e depois realmente começou a cair tudo de rendimento. Os caras tocaram pro... É, vamos ver hoje tudo e se você tá curtindo já detona o botão do like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram pra gente trocar uma ideia e confiram Geração Gamer 2, fechou? Então manos, ó, vamos reagir ao vídeo desse canal aqui, o link dele tá na descrição pra quem quiser ver o vídeo completasso. Então vamos lá mano, esse aqui é o Goal Stornes que lá no Japão é considerado o Inde Eleven, é chamado de Inde Eleven e cara, olha só a diferença, pra quem joga os jogos de futebol hoje em dia, véi, é negócio de maluco. A chuteira dele é pequenininha assim como o tornozelo. Vamos ver como que ele bate. Caraca, véi, nossa, ele vai retão e dá um bico. Faz tipo o gol que o Ronaldo Fenômeno fez contra a Turquia na Copa de 2002. Vamos ver, olha só. Caraca, véi. Aí você já vê uma diferença absurda do Goal Stornes em Inde Eleven 1 para o Inde Eleven 2, agora de 97. Meu Deus, ainda no Playstation 2, no Playstation 1, a animação é bem melhor, as cores são mais vivas e o cara não é tão triangulado. Ele é um pouco mais quadrado. Bateu ali, ó, já tinha até o desenho do uniforme da seleção brasileira. Agora já no Pro Evolution Soccer, o Inde Eleven de 98, da Copa de 98 na França, tá aí o Zidane. Ele não era licenciado, por isso tá Zidane, a França não tinha licença. Mas o Zidane tinha já o início da calvície dele. Bateu ali, balançou a rede, evolução gráfica tá nítida aí até o momento. Vamos ver no Pro Evolution Soccer, o primeiro com esse nome para Playstation 1. A gente vai ver no PS1 e também no PS2. Aí o Rivaldo também com nome genérico, mas só mudava o H ali, você sabia que era o Rivaldo. Já bateu, tava chovendo no gramado, já era mais uma inovação aí da Konami. E vamos ver ainda no Playstation 1 o PES 2, cara. O PES 2 com o Luiz Figo batendo. Vamos lá. A rede era, mano, a rede era mal desenhada, né? Vamos ser sinceros. Aquele losango ali é gigante, malandro. A bola passa lá e fura a rede. Mas agora no PES da versão de Playstation 1. PES 1 para Playstation 2, aliás. Aí, mano, Michael Owen, o inglês bateu e, cara, que evolução gráfica, né? Que evolução aí da versão de PS1 para PS2. É óbvio que teria que ser isso. No PES 2 também, agora para PS2, o Ronaldo Fenômeno, também genérico, bateu, soltou a bomba. E outra coisa que a gente via sobre genérico. Os nomes poderiam ser praticamente iguais, como é o do Ronaldo aí e era o do Rivaldo. Porém, hoje em dia, se colocar isso, mano, dá processo na hora. Vamos ver agora no PES 3 ainda para a Playstation 2. Já tinha também um gráfico bem melhor. E a câmera era muito focada, velho. O cara dava um zoom bizonho ali e quase não aparecia o gol. E rede completamente dura, parecia um paredão. Mas agora eles já começam a pensar nisso sobre a rede. No PES 4, cara, saca só, movimento da rede. O maluco vai bater, ó, dá um movimento de leve, não é grande coisa, mas já dá uma imersão melhor. Ronaldinho Gaúcho na batida do PES 5. Movimento era maneiro, não tanto, mas já tinha uma evolução. E esse jogo, mano, tinha uma jogabilidade absurda. Era muito leve para você fazer os dribles, controlar e tudo mais. Agora dá uma ligada no Cannavaro, o capitão da Itália da Copa de 2006, que foi eleito o melhor do mundo, mano. Ele bateu esse pênalti aí no PES 6 e você já vê o gráfico muito melhor. Porém, a rede ainda não tinha uma certa evolução. Mas a gente vai chegar lá. Vamos ver no PES 7, para vocês darem uma ligada. O cara não pôs, está direto no PES 2008. Já tinha uma câmera muito embaixo, era diferente de todas. O Kaká bateu para o Milan, mas, mano, foca só na rede. Que maneiro que era essa rede. A batida, velho. Você faz o gol, dá uma imersão muito melhor, dá uma vontade de jogar absurda. A rede balança. E no PES 2009, agora com o CR7, gráfico astronômico para a Playstation 3, já era todo polido. Se liga na batida da rede. Peter Cech ali no gol, a rede estufa, malandro. A rede mexe. Coisa que não tem mais no PES 2021, não tem no eFootball 2022. E a gente vai ver aí que foi, se eu não me engano, até o PES 2016. Depois piorou tudo. No PES 2010, era melhor ainda a batida da rede. Olha o Messi cobrando. Ah, só que não mostrou a rede, né, velho? Maluco do goleiro, defendeu. Aí no PES 2011, vamos ver o Iniesta batendo com o Stecklenburg no gol. Espanha e Holanda, batida maneira. Pegou ali na bochecha da rede, não teve um certo movimento, mas a rede ainda se movimentava. E a qualidade gráfica era absurda, cara. PES 2012, eu já achei que eles começaram a piorar esse movimento. O Messi foi pra bola, bateu, fez o gol e tal, mas ainda não era aquele gráfico que a gente esperava pra uma geração já avançando. Vamos ver agora no PES 2013, considerado o melhor de todos. Arjen Robben bate, balança a rede ali. Tinha a câmera também de dentro do gol pra você ver o replay e tudo mais. E o movimento dele era muito mais detalhista. Ele batia certo, como é de verdade. E agora saca, com o novo motor gráfico agora pro PES 2014, considerado o pior de todos. Porém, ele tinha uma coisa diferenciada, mano. Ele tinha os gráficos. Os gráficos eram muito bons. Não é que o jogo seja ruim, ele é péssimo. Mas o gráfico, nada disso. O gráfico era muito mais real. E saca só a batida do Neuer. Ele foi pra bola, o goleiro Romero, da Argentina, não pegou. A Alemanha 3x0. Essa final aí foi 1x0 na prorrogação da Copa de 2014. No PES 2015. Gráfico, eu achei ainda melhor. PES 2015 deu uma evolução gigante. Olha só o Neymar brilhando no Barcelona com a camisa 11. Foi pra bola, bateu, balançou o movimento dos jogadores, do goleiro. Olha só ele mexendo as pernas, preparado pra se impulsionar. E tentar fazer a defesa. Era uma evolução e tanto. No PES 2016, os caras só deram uma polida. Mas ficou muito mais real, como é o detalhe aí do Cristiano Ronaldo. Batida monstra, mano. E ele tava muito bem desenhado também. Todo arredondado aqui no ombro. Não tinha aquele negócio de ser quadrado, como era o antigamente. E ele também no movimento, comemorando o torcido ao fundo, bem mais realista. E agora no PES 2017, vocês vão ver que os caras ficaram com preguiça. A Konami simplesmente falou, ah, mano, se dane. Vamos só dar uma polida de leve no motor gráfico e a gente lança essa bagaça. Acabou que o jogo ficou muito bom, mas ainda tinha o problema do PES 2016 e do 2015. Que eram os goleiros, eles deram péssimo. Você chutava de fora da área, sempre era gol. Estamos no PES 2018. Aquele que tinha a Copa preparada aí pra Copa da Rússia. E olha só o Modric. Levou a Croácia pra final da Copa do Mundo contra a França. E os caras tão batendo o pênalti ali, ó. Luka Modric já muito mais realista em relação a qualquer outro PES já lançado. Em questão gráfica, o PES 2018 era supremo. E a cavadinha, o movimento dos jogadores também, era muito bem feito, cara. Eu gostei muito desse PES. Joguei ele pra caramba. E só não gostei da rede. A rede já tinha parado de balançar. No PES 2019, foi como 2017 pro 2016. Só deram uma polida, não fizeram nada demais e lançaram praticamente a mesma coisa. Assim como o FIFA faz, né, cara? Do 2017 até o 2022, praticamente. Lançam um modo ou outro, mas os gráficos, mesma coisa. No PES 2020, já tá tudo mais colorido. Tem a animação da torcida ao fundo. Eles melhoraram a Master League. Teve cutscene, teve cutscene pro rumo ao estrelato. Tinha uma vontade de melhorar o jogo. Essa vontade que ficou esquecida no E-Football 2021, PES 2021. Porque foi só um update, né, cara? Era o mesmo gráfico, era a mesma coisa. Essa no PES 2021. Olha como a torcida era muito mais bem desenhada. Os caras tinham movimento real. E olha só. Eles ficaram surpreendidos a hora que o cara bate a bola. Ó, todo mundo comemora e tal. Todo mundo vibra. Eram pessoas. Você via ali pessoas, cara. Pareciam pessoas. Mas agora no E-Football é essa parada toda, ó. Bruno Fernandes vai pra batida. Olha os caras lá, ó. Todos deformados. Todos esquisitos, mano. Nem tem aquela reação brilhante de Foi gol. É gol do meu time. É gol do adversário. Cara, era todo mundo ali olhando pro reto. Tá ali o Bruno Fernandes. A torcida, ao invés de olhar pra ele, ó. Tá olhando lá pro gramado. E esse detalhe da cutscene melhora. Mas quando a gente vê na gameplay, como foi o caso antes da batida, Você vê que eles são todos deformados. Piorou pra caramba. Mas a gente segue na esperança pra melhorar. E o E-Football tem sim, mano. Potencial pra um dia se tornar um super jogo de futebol. É o que eu espero. É o que todo mundo aí que curte PES espera, né? Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai lá, dá um confere no vídeo completo. Agradecimentos a esse cara aí. Que teve a paciência pra achar todas essas cobranças de pênalti. Até a próxima.